Seu modo de pensar, eu acho original O seu olhar que escolhe, se tudo corre mal As coisas que você e só você sabe falar São mil razões que eu tenho pra te amar O seu jeitinho de tomar a minha mão E a onda de carinho que invade o coração O calor que sinto quando sinto em mim o seu olhar São mil razões que eu tenho pra te amar Mais horas alegres, só contigo eu quero estar Pois quando estou triste, só você vem consolar Você me faz viver O mundo encantador, pois junto de você A só, pois e flor A paixão que eu sinto é mais profunda que o próprio mar São mil razões que eu tenho pra te amar Mais horas alegres, só contigo eu quero estar Pois quando estou triste, só você vem consolar Você me faz viver O mundo encantador, pois junto de você A só, pois e flor A paixão que eu sinto é mais profunda que o próprio mar São mil razões que eu tenho pra te amar São mil razões que eu tenho pra te amar São mil razões que eu tenho pra te amar São mil razões que eu tenho pra te amar São mil razões que eu tenho pra te amar